Ele é um circo, mas não só um circo, além de um circo ele é incrível e também é digital Isso é tudo que eu sei, desculpa, eu sei que é um circo, eu sei que ele é incrível, sim que ele é digital E já que eu tô com essa minha cara de palhaço, porque eu tô me sentindo ridículo Depois que eu raspei meu cabelo, eu tô sem minha franjinha, gente, espero, meu cabelo não vai crescer, gente Vocês não vão ver por enquanto meu cabelo raspado, eu já falei, quando cresceu eu mostro uma foto de quando tava raspado Agora não, não Enfim, mesmo com o cabelo raspado, vocês tão me implorando em vários vídeos, toda hora eu vejo comentário Reaja, The Amazing Digital Circo, incrível, circo digital e circo Então, mano, o que é isso? Eu devo estar com cara de palhaço mesmo, porque eu reajo a circo de qualquer jeito Qualquer jeito, irmão, então, como vocês que mandam em mim, vocês são meus patrões, vamos lá, né Vamos ver o que é esse tal de circo, digital, amazing, circos, digital, amazing, circo digital Mano, gente, eu tô sem minha franjinha, tô com essa barbinha Mano, eu fui de, em questão de semanas, eu fui de ter cara de um menino de 15 anos pra ter cara de um caminhoneiro Que abastece o próprio caminhão, só com suor que sai de dentro do umbigo dele Sei lá, mano, eu tô com cara de um caminhoneiro, eu tô com cara de caminhoneiro Não falando que é ruim ser caminhoneiro, legal caminhoneiro, não tô chegando de caminhoneiro Só tô falando que eu tava com cara de um menino de 15 anos e agora eu tô com cara de um caminhoneiro de 45 Olha lá, mano, cê é louco, irmão Nossa, só me falta um caminhão agora Vamos lá, o canal original que postou, o incrível de tal circo, chama Glitch O vídeo tá em 3 semanas, 77 milhões de views, esse negócio do circo aí, meu Deus do céu Meu Deus do céu, ô Enfim, se vocês quiserem assistir o vídeo original, vai tá aqui na descrição o link do vídeo original Mas vamos lá, vamos reagir a esse negócio Play Poxa, a resolução é assim, o vídeo inteiro, quadradinho Ah, não, não é não, só comecinho The Amazing Digital Circo O incrível circo digital Sejam bem-vindos ao incrível circo digital O meu nome é Caim, eu sou mestre de pista E vou mostrar as coisas mais e mais bacantes, emocionantes e surpreendentes que você já viu e todo... Mano, peraí Eu tô tentando prestar atenção no que ele fala, mas peraí O cara, ele é... Meu Deus Ele é uma dentadura Porque ele não é uma boca, mano Ele é só uma dentadura O cara é uma dentadura Mas dentro da dentadura tem olhos, um azul, um verde É muita informação Já tá tudo esquisito Mas pelo menos chega os olhos, tá em cima da boca O que que é isso? Tá dentro da boca Ele tá automaticamente o tempo todo comendo os próprios olhos Mas enfim, quem sou eu pra julgar, né? O cara tá usando um chapéu na bola Tem um chapéu na boca dele O meu nome é Caim, eu sou mestre de pista E vou mostrar as coisas mais e mais bacantes, emocionantes e surpreendentes que você já viu em toda a sua vida Beleza Não é mesmo, bolha? Isso mesmo, Caim, eu mal posso esperar Oxe, essa bolha tava o tempo todo dentro do chapéu dele? Não é mesmo, bolha? Uhul A bolha com dente, irmão Não faz nem sentido A bolha com dente afiado Ela pode se auto-furar e explodir a bolha Não posso esperar pra ver o que você preparou pra hoje Não, vamos perder Olha, tem a voz do Cebolinha, bolha Não tem mais tempo, vamos começar o nosso espetáculo Será que dá direito autorais essa música, hein? Nossa, hein? Se tiver direitos autorais, provavelmente eu vou ter tirado aí, mas enfim Poesia, 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 nós voamos pra longe sem questionar Eu tô tendendo um total de nada Vamos somar quantas coisas eu entendi Realmente, nada Tentei colocar uma coisinha e não entendi nada Até agora eu só vi uma boca com um olho na boca falando Uma boca com um olho Só que não tem olho no lugar de... Enfim, mano Olha, desastrada, irmão Parece eu Nossa Coisa... Completamente uma coisa que eu faria Derrubar todo mundo Uma coisa da hora, mano Eu tô percebendo aqui É muito aleatório Mas esse bichão aqui, ele tem essa varinha mágica aqui Ele fica voando E ao mesmo tempo ele tem a mesma voz do Cosmo Tipo, os padrinhos mágicos Então, sei lá, só uma observação mesmo Parece que o novo humano entrou nesta dimensão Como é que eu tiro esse headset de mim? É só continuar puxando, menina Deu certo pra todo mundo Meu Deus, meu Deus O que ela tá tentando fazer? O que é isso? O que ela tá tentando... O que tá acontecendo? Eu só coloquei um... O que tá... O que tá acontecendo? Digo eu, mulher Tem ousadia de perguntar isso pra mim É, eu... O que tá acontecendo? Você me vem tentando arrancar seus olhos E você tá me perguntando O que tá acontecendo pra mim? Headset estranho e... Agora eu tô... Aqui Eu só coloquei um headset estranho e... Agora eu tô... Aqui Ah, ela só colocou um headset e foi parar aí Só que ela nem tá usando headset agora Então, realmente, ela entrou num circo digital Ela não tá na vida real O que são vocês, hein? Por que eu não consigo tirar isso? Onde eu tô? Olha só, tenta manter a calma Vai ficar tudo bem, tá, novata? Todo mundo aqui já passou por isso Você só tem que se acostumar Mas que... O que que tá acontecendo? O que... Eu te pergunto a mesma coisa Não, 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 queridinha Não é permitido esse tipo de palavreado por aqui, hein? O incrível circo digital é o lugar para ser desfrutado por todas as idades Você, minha amiga, entrou por acaso no mundo incrível de maravilhas Onde tudo é possível É, só não pode te falar palavrão Irmão Não é possível Que isso vai se desenvolver numa história com o Nexo É um olho com boca É um boca com olho É um olho na boca Uma boca no olho O que tá acontecendo, irmão? É, a mulher tá dentro de um seco digital Qual que é o enredo que vem nisso? Vou ficar bem quietinho que eu quero muito entender agora Ai, caramba Tá Mas, enfim Como é que eu vou embora? Olha, bom Por favor, não surta, tá? Mas a gente não sabe como... Não dá O que? Cala a boca, Jax Mas, é Ele tem razão Bem-vindo ao seu novo lar Não dá pra ir embora? Ela foi parada... Ela colocou um headset em suas orelhas Se teleportou De repente Para um circo digital E a notícia que ela tem que não dar pra ir embora? Ela foi sequestrada? Ela foi literalmente sequestrada para um circo? Ela não consegue... Que mundo é esse tão cruel que a gente vive? A covardia superando a pureza Meu... Meu... Meu novo lar? Mas como assim? Pessoal, não sejam nós com ela A gente tá preso aqui há anos O velho Kigo que tá ali Supostamente é quem tá aqui há mais tempo Tá todo mundo ali preso Eles também tão preso Tá todo mundo preso Eles tão preso E eu tô surpreso E aí mencionou uma coleção de insetos? É por isso que ele tá lelando as ideias E surtou Ah, tá bem Agora eu entendi Isso aqui é só um sonho E eu só tenho que ir na onda até eu acordar É o que eu pensaria também Juro que eu pensaria Eu ia falar Mano, pronto Eu não sonho lúcido Sonho lúcido Sonho lúcido é quando você percebe que você tá sonhando Eu amo ter sonho lúcido Tem gente que tem medo Eu amo ter sonho lúcido Sério, é muito bom Sério, é muito bom ter sonho lúcido Claro, como quiser, menina Quebraram minha máscara de comédia E aí, Caim Vai rolar uma aventurinha pra novata que chegou? Antes vou mostrar as dependências do nosso circo Pra nossa mais nova integrante Vamos lá E aqui fica a renda Aqui é onde ficam os seus aposentos E também é onde ocorre todo tipo de atividade E algumas delas são... Vixe, travou, mano Travou Piscina de bolinhas, mini-golf e mais E aqui fica o terreno Você pode se afogar no Lago Digital Ou pode ir nos vários brinquedos Ah, maior lugar legal, mano Para Ixi Nossa, não deve ser nada chato ficar preso aí Chato é ficar preso dentro de um, sei lá Ficar preso dentro de um túnel escuro, sei lá Agora olha aqui pro parque de diversão, irmão Ela tá presa no paraíso Ela não tá presa Ela tá de férias eternas Você é louco, irmão? Olha lá Parquinho e tudo A criança interna dentro de mim Já ficou feliz só de ver isso Tudo bem que não parece mais nem um pouco Que existe uma criança interna dentro de mim Com essa... Depois que eu tô sem franja e com essa barbinha Eu já falei Eu tô parecendo um adulto Eu tô muito adulto Apesar de que eu sou adulto, gente Eu tenho 22 anos Só que eu não me sinto Eu me sinto muito crianção Mas agora, me olhando com essa aparência Eu tô me sentindo com 52 anos Eu tinha falado 40 e poucos agora a pouco Agora já aumentou Até o fim do vídeo eu me sinto com 70 Ah, não é possível Já não bastava dois olhos Ele tem mil olhos Mas olhos pra todo lado, irmão Que isso? Olá, Caim Eu te amo Vamos embora antes que a lua fique onçada Pera, o que é? A lua romântica Que isso? Que deselegante Porque ela vomita o petróleo Por que isso aconteceu? Ah, tá Foi por causa desse movimento Opa Agora você vai ter que limpar isso Eu limpo O cara virou O cara virou Silvio Santos do nada Agora você Ah, mas você vai ter que limpar isso Opa Agora você vai ter que limpar isso Eu limpo Mas vem pra cá Quem é que eu vou chamar? Tempo, chefe Ih, credo O que você faz isso, hein? Ô, bolha Tu nojenta, bolha Que isso, bolha Você tá andando com as pessoas erradas Saia dessa bolha Você precisa conhecer pessoas diferentes O que é isso aí? Pera, pera aí Foi uma saída de emergência que eu vi antes? Aquilo não é uma saída? Que saída? Se tivesse mesmo uma saída Você acha que a gente ainda tá aqui? É, do que você tá falando? Eu garanto a você Que não existe nenhuma saída mágica de emergência Você deve estar tendo algumas alucinações digitais Por causa da transição da sua mente pro plano digital Mas eu, eu juro que eu Alucinações digitais Alucinações digitais Então não tem como As pessoas alucinam aí dentro Eu acho que esse cara tá escondendo alguma coisa, irmão Esse cara, esse dente do zóio aí Esse zóio do dente Esse dente com zóio Esse zóio com dente, irmão Ele sabe de alguma coisa Que a gente não sabe, parceiro Ele sabe de alguma coisa Ele tá escondendo alguma coisa Inclusive, tá escondendo o nariz dele Tá escondendo o cabelo Mudar de assunto Olha lá, quer mudar de assunto, parceiro Tô falando, irmão Você não me engana, não Êêêê Meu nome, menina Meu nome? Meu nome é Caramba Ué, ela não sabe o nome? Ué? Ué, mano Ué? Por que ela não sabe o nome dela? Vixe, a mulher tá muito maluca Por que eu não tô lembrando do meu nome? Ninguém se lembra mais do próprio nome Depois que entra no circo digital Uma das poucas coisas sobre a qual Não tenho controle algum É a sua mente Então eu só posso te ajudar Com um nome novo Nossa, até isso Um nome novo Ah, eu ia gostar de chamar um nome novo Eu acho muito comum meu nome Eu não gosto do meu nome Pra você que não sabe Eu não chamo mamute Eu chamo Guilherme Eu acho um nome Guilherme Muito, muito comum Eu não acho feio Eu gosto, Guilherme Eu acho muito comum Eu queria ter um nome diferente Eu queria ter um nome tipo Hércules É É isso mesmo É um bom nome, né? Imagina Toda vez que minha mãe vai me chamar Ô, ô, ô Me ajuda aqui rapidão É bem mais incomum do que Guilherme Ah, qual é o meu nome? Não se preocupe Sua cabecinha oca Seu novo nome pode ser qualquer coisa Pode ver se é que fique registrado E reconhecido por todas as partes Que o nome escolhido não viola O acordo de licença de usuário Do incrível circo digital Segundo qual o nome Que isso? O cara virou aquele cara lá Das propaganda de remédio Leia a bula Só entendeu a palavra bula Leia a bula Este medicamento é contraindicado Em caso de suspeita de bula Não, ela tem a chance de escolher um nome dela Qualquer nome no mundo Ela fala escolhe qualquer um As... 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 Eu... O que você acha de... As... Ele tentou falar, mano Quando eu olhei a pressionada Eu falei, olha Não tem nem como ler esse nome Ele falou Não tem vogais Como que pode uma palavra ser em vogais? Não tem vogal O que você acha de... Eu não Tem razão, é péssimo Escolhendo outro O que você acha de... Pomini Pomini Cacilda, você tem razão Jax A gente tem que ter uma nova aventura Para mais nova integrante A Pomini Eu disse isso cinco minutos atrás Você gosta de aventura? Atividades? Maravilhas? Perigo? Torque, sofrimento, agonia Bote, doença Bolinha de festa Seu parasita Não, mas não fez... Não, calma aí A bolha comeu o bolo Só que a bolha Ela é transparente Daria pra ver o bolo lá dentro dela Foi pra outra dimensão esse bolo, irmão Seu parasita Eu acho que não Explodiu a bolha Seu parasita Ô, louco, parceiro Já que é nova no pedaço Vamos elaborar uma aventura bem simples aqui dentro Só pra aquecer e você ver como as coisas funcionam aqui O quê? Não, que droga Eu não quero uma aventura aqui dentro Não se rete, Zubou Eu vou criar uma aventura com a qual você pode escolher não se envolver Mas esse cara é viradão no café, né, irmão? Parece que o cara tomou 353 mil litros de café O cara tá inquieto, irmão Tá tudo tranquilo Ele não para de falar um segundo Mas também, né? Só tem boca e olho, né? Tem que aproveitar Já tem pouco Usa pouco, né? Porque é boca Peraí, não tem língua, irmão Olha lá Não tem língua Ele é literalmente uma arcada dentária E dois globos oculares Olha, ele gostou da minha piada Tá rindo Peraí, o que ele falou pra ele tá rindo? Calma, eu tenho que calar a boca pra ouvir A aventura de hoje é... Reúda os plasmas Os quê? Reúda os plasmas Plasma? Não entendi A aventura de hoje é... Reúda os plasmas Não entendi Eu fingi que entendi Deixa eu fingir Deixa eu rir por educação pra ele não ficar sem graça Isso mesmo O circo todinho vai ficar infestado de plasmas E vocês tem que... Glosmas? Esse é... O que é glosma? Glos... Gló... Pegar todos Mas o que eles são? Que bom que perguntou a bolha São pequenos E o que eles fazem? Eles... Os glosmas são criaturinhas travessas Que roubam toda e qualquer coisa que encontram E por que essas criaturas humanoides fazem isso? Como faz para impedi-los? O problema... Ah, não é nada incomum não saber o que é então Porque ele tá explicando o que é Então, não sou burro Prevendi vocês Boa sorte E divirtam-se meus pequenos superastros Mas o que que foi isso? Ah, é só mais uma daquelas aventurinhas do Caim Elas são sempre divertidas pra... Cê sabe Impedir que a gente enlouqueça Fale por você Se precisarem de mim Vão se... Ah, não! Essa não! Ah, não! Ah, as bonitonas aí Essas são as tais glosmas Sei lá como fala isso Ele morreu? Como é que ele morreu? Ele morreu? Simplesmente morreu? Não, não morreu não O cara é uma peça de xadrez, mano Com olho Com olhos E com roupão igual o meu Só mudou a cor Só mudou a cor Ó Então tem um negocinho aqui, ó Ah lá! Igualzinho meu roupão, irmão Só que o meu azul dele é roxo Igual? Igual? Não tinha uma vez que falei com ele Ele tava resmungando Sem parar sobre uma saída Ó, o zóio dele tá parecendo minhas placas Lá no fundo, ó Torto aqui, ó Tá vendo? Torto aqui O zóio dele tá igualzinho minhas placas Igual você, Pome E você pode ficar biruta também Mas peraí Isso não quer dizer que uma saída deve mesmo existir? Mas pode significar que você tá ficando doidinha Galera, a sua puta é em perigo Ela ainda tá convicta de que é um sonho, irmão Ela tá num sonho lúcido pra ela Não tem outra explicação Ah, eu vou fazer pipi, calma Prontinho Continuando Ela ainda acha que tá sonhando É... Por que que você tá me olhando desse jeito? Eu topo qualquer coisa Desde que coisas engraçadas aconteçam com os outros Ai! Tá bom, eu já cansei dessa palhaçada Você, eu e a Pomni Vamos ver como é que tá o Kaufman E aí sobram a chorona e o histérico Pra irem resolver a situação complicada de Zubon Ah, acha que é uma boa ideia E eles dois formarem uma dupla? É claro que eu acho São os dois mais mentalmente estáveis E capazes de formar uma dupla É claro O nome de uma é chorona e o outro histérico Imagina juntos os dois Um chorão histérico Bora lá, meninas Para infernizar o palhaço Gente, eu... Por isso que eu não costumo assistir coisas, gente Eu sou muito devagar Eu sou muito devagar Eu não tô entendendo o que eles estão querendo fazer agora De comédia quebrou de novo Por que ela é tão triste? Nem dormir eles dormem Caramba Eles tiram a parte tão gostosinha do dia Que é dormir Gente, apesar de que eu não gosto de dormir Eu já falei isso, eu acho Eu não gosto de dormir, gente Nossa, é uma perca de tempo Mas eu durmo Porque se você não dormir, você morre, né? Você tem que dormir Dormir é essencial pra saúde, gente Esse papo de que Ai, não pode dormir Porque é perca de tempo Não vou dormir Eu concordo que é perca de tempo Porque você passa muito tempo dormindo Mas você tem que dormir É mais perca de tempo Você não dormir Porque aí você vai ficar com sono a vida inteira Mal pra saúde E vai morrer Durmão Caramba Eu entrei num colapso aqui do nada Comecei a falar que eu gosto Que eu não gosto de dormir Enfim Eu sei que deve ter um quarto pra Ai, olha Já tem um pra você Caramba, lá Nem bem surgiu Já tem um quartinho Que isso? Tem uma produção aí dentro desse circo? Eu ainda Não tô conseguindo entender direito Em relação às aventuras A pupila dela é uma bola De base De 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 basquete Não, é de basquete Sei lá Começo de conversa Por que vocês participam delas? Por que não tentam achar um jeito De fugir? Não Nós até tentamos Quando chegamos aqui Mas Depois de um tempo Você se dá conta de que Não dá pra fugir mesmo E ficar tentando alcançar O objetivo inalcançável Começa a fazer você perder a cabeça E cedo ou tarde Você começa a se perguntar O propósito de tudo E começa a esquecer Quem você é E o motivo de você estar vivo E quando você chega no seu limite Pode acontecer uma coisa muito horrível Isso foi muito específico Muito específico Desabafou pesado agora, mulher Desabafou Solta mesmo, mulher Solta mesmo tudo Pode falar Chora que tem um ombro amigo Pra você chorar Fica tranquilo Fica à vontade Fica Ah, mas a gente não tem que lidar Com esse tipo de coisa hoje E sobretudo As aventuras servem Pra deixar nossas mentes Saudáveis e estimuladas Ainda bem que tudo isso aqui É um sonho Não é, Tommy? Ela tá começando a se tocar De que não é um sonho E se for É um pesadelo Vixi, ela tá ficando malucona, mano Viemos chamar quem? Pera, eu não entendi Viemos chamar um dos nossos amigos Ah, tem mais amigos? Tem mais integrante ainda Pra eu conhecer? Ué Será que ele não tá no quarto? Tomara que esteja bem Relaxa, bonequinha Eu tenho a chave do quarto dele Opa, peraí Mas que falta de privacidade? Eu tenho a chave do quarto dele E peraí, por quê? Isso não é certo Não é certo ter a chave do quarto dos outros Pois é Mas eu tenho a chave de tudo E nunca deu problema pra ninguém Aliás Eu posso ter deixado uma coisinha no seu quarto Me avisa se você encontrar Você não tem medo de centopeias, né? Jax Esse é o meu único medo Por que você fez isso comigo? Relaxa Pode ser que a minha pergunta Seja sem contexto Parece até que não confia em mim Vixe Vixe Eu tava procurando por isso Valeu por ficar de olho por mim, Calphyn Agora eu tenho que ir Fui Ai O Calphynho enlouqueceu Tá, tá tudo bem O que é isso? O que é? O que é? O que é? É Pode ser aquela coisa horrível De que eu tava falando mais cedo Quando você chega no seu limite Se lembra? Ah Quando a pessoa surta Ela vira um bagulhão Ela vira um bagulhão Tá, peraí Calma Podemos curá-lo antes de chamarmos o Caim Que é isso? Que é isso? Que é isso? Que formato é esse, mano? Parece uma espécie de cavalo Sem cabeça Eu sei que a gente nem sempre deu bem Tipo quando você me pediu pra ficar rindo Da suas piadas sem graça Mas eu até achava elas engraçadas Eu só tava dentro de ruim Eu juro Nossa Irmão Que coisa mais Que coisa mais Que que é isso? Tô com dó dela Não tava esperando por isso Meu Deus, tô com medo Calma Nossa Que surto Tô com medo Infectou ela Me desculpa Corre mulher Corre mulher Corre na parede Mano, que espécie de bicho animal é esse, irmão? Esse bicho não foi descoberto ainda No planeta Terra Real Que espécie de bicho animal é esse Oh, caramba Voltei o monte sem querer Oh, meu Deus Onde eu... Olha lá Essa sombra Ele vai aparecer com tudo aí, irmão Eu não sei pro que eu tô olhando Nós vimos um Glosma levar uma das partes de Zubo por aqui, se lembra? Oh, é Valeu por mim Que não para de chorar Não chore A vida é bela A vida é linda Quem tá gritando? Nossa, não somos muito bons nisso, né? E aí? De boa? Jax! Zubo, tá nesse buraco Ah, legal Como é que tá o Calfmo? Tomara que ele ainda não esteja bravo comigo Por não rir das piadas dele Ah, ele tá de boa Na real Eu acho que eu nunca vi ele tão feliz quanto tá agora Ah, é sempre bom saber Que ele ainda não ficou É, tá felizão Virou só a sombra esquisita Parecendo um cavalo de sombra Monstruoso Mano, essa voz pedindo socorro, mano Porque eles não tão ouvindo Só eu tô ouvindo Eu tô maluco Eu tô ouvindo Uma constante voz pedindo socorro E ninguém atende a coitada da voz Aliás, ele pediu pra eu dar isso pra você Quem tem eném nesse buraco? Meu Deus Que lugar grande, né, mano? Esse circo aí, uai É um lugar que não acaba mais É uma coleção de insetos? Eu acho que é um ninho Olá Ah, não Eu ia falar agora Será que ela morreu? Tá viva Mano, esse bug me dá medo, irmão Não sei porquê Mano, que isso? Me faz eu me tremer na base Irmão, vou ter pesadelo com isso É a cara do pesadelo isso aqui, irmão Parece que eu tô assistindo um pesadelo Eu tô começando a achar que ela tá falando a verdade Ela tá sonhando mesmo, irmão Só que ela tá tendo um pesadelo, na verdade Que que é isso, mano? Que cara de pesadelo Que que é isso, mano? Olha, tá tudo bem O que você tem que fazer agora é achar o Caim Ele vai ser capaz de dar um jeito de limitar da situação do calco Ah, tá Mas onde é que eu posso achar ele? Ah, olha Sinceramente Eu não sei direito Por aí, sei lá Chama o nome dele Olha a cabeça dela A cabeça dela, o pescoço Ela virou uma girafa do nada, ó Tem um take Olha lá Parecendo um chiclete que você morde Coloca de longe o pescoço dela Olha lá, irmão Que grudezícia Que grudezice Que grudice Um queijo derretido Ele, quem sabe Ah, tá bem Eu vou chamar por ele E você Fica aqui esperando Não que você vai conseguir se mexer nem nada Só aguenta aí Eu volto já Eu juro Legal Olha lá Olha lá esse take Que que é isso Sumiu Só ficou cabelo, olho e boca Olha só Escuta, Bomi Eu lamento muito Que o seu primeiro dia aqui Esteja sendo Eu assim Eu sinto muito mesmo Ah, tá bem Mas Olha só Não se preocupa com isso Agora Eu tô indo procurar O Caim, tá bom? Olá Caim Por favor Aparece A gente tá com um problemão Mano, tudo isso é muito cara de sonho mesmo Agora parando pra pensar Se do nada isso Começa a acontecer comigo Eu não ia pensar Que é porque eu coloquei um headset Eu ia falar Mano, eu estou sonhando claramente Mano Estou clara Isso é muito cara de sonho De verdade Vixe Oxi Mano, que maluquice é essa Que malu... Parece as portas Do desenho Do filme lá Dos monstros S.A. Que cada porta Leva pra um Pra um ambiente Completamente diferente Avulso Olha lá O trecão aí Ó Assim que ele enxerga Assim é a visão dele Corre o tre... Ixi O trecão Viu, parceiro O trecão vai te pegar Que que é isso Mais trecão Pera Afinal, qual uma espécie Nojenta Não glosminiana Se atreve a adentrar No ninho Da majestosa Rainha Glosma Ah, então é isso Que você é? Sabe que podia ter pedido Meu consentimento Antes de me fazer Ver uma coisa Tão horrível Quanto você Que ser desprezível Temos aqui Um sendo coelho Que fica... Mano, que bicho nojento Que que é isso Bicho, bicho Parece um... Um dois lençóis Sendo desaforos Na presença Da minha figura Real Que absurdo Bom, como eu também Sou da realeza Eu gentilmente gostaria De perguntar se Olha, Zuba Tá ali Oi, Zuba Me ajuda aqui Bando de idiota Pera que grosseria, hein Agora que eu não vou ajudar mesmo Ah, eu sempre perco Isso Peguei Oxe, tá indo embora Com a mão dele Aí Kinko Seu filho da... Relaxa Tá de boa Gente, esse desenho Embuga minha mente De uma forma Ele tem a fórmula Parceiro Ele tem a fórmula De como bugar O cérebro De um mamute Eu não sou um mamute Eu sou um ser humano Mas se vocês me chamam De mamute Então de um mamute Tenho que me esconder Tenho que me esconder Vixe Travou no Spey Será que ela bugou Com a aparência dela? Porque Ela, na vida real Deve ser bem diferente disso Não é possível Que na vida real Apareça Esse negócio Irmão, esse treco Eu nunca vi uma sombra Essa espécie de bicho Diferente Ser tão forte Irmão Que que é isso? Olha Ando em quatro patas Não dá nem saber Pra saber se é patas Que que é aquele negócio Só sei que ela assombra Cadê o Caim? Saída Olha lá Ela tá vendo a saída Viu? Aí o povo vai falar Que ela tá louca Quando ela vê a saída Tá escrito saída Ou será que ela tá alucinando Mesmo igual ele falou Ou a alucinação digital? Ela tá vendo Eu tô vendo ela ver Se ela tiver alucinando Então eu também tô Porque eu também tô vendo Não é só ela que tá vendo Eu tô vendo Vocês tão vendo aí? Então você está alucinando também Não é possível Ela saiu Ela saiu Uai 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 Seu grupo tolo Onde que ela tá irmão? Idiota de personagens coloridos Vocês não percebem Que absolutamente tudo Deve virar glosma Eu sou o glosma Vocês serão glosmas Gosmas? Gosmas? São gosmas? O que que ia ser gosmas? Eles são gosmas Deus também Será gosma Credo Mas que discurso Sem noção Bom É Mas vocês ainda Vocês ainda Estão me assistindo Eu não tô aqui Pela aventura Eu só tô aqui Pra me esconder Ai Toma distraído Na costela Toma na costela No femur No Na bacia Na bacia Olha Tomou Olha Tá entortada na costela Irmão Na boca do estômago Só que é o contrário Na parte traseira Da boca do estômago Ainda bem que você tá bem Não participou De nenhum jogo Lá dentro Participou? Eu Do que é que você tá falando? Nossa Toma distraído Toma 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 Ai O que tá acontecendo? É só o cálfimo Pode ficar tranquila O cálfimo enlouqueceu? Nada Ele tá legal Tem razão Como nós vamos sair daqui? Pessoal Por ali Que aquilo é a saída? Ah não É pra voltar lá Pra onde é o normal deles Lá em cima Lá Pera A poma nem tá aqui Tudo isso não foi por causa dela? Silêncio Eu quero ouvir a escada rolante Que desejo diferente Cara Quer ouvir a escada rolante Irmão Onde que ela entrou? Esse lugar Ela entrou numa dimensão Quando ela entrou Ela entrou numa dimensão Estranha Que espécie de lugar é esse? Olha Eu fiquei tonta agora Olha lá Ela tá num loop Nossa irmão Ela piorou a situação dela Era melhor ficar lá Naquele parque de diversão legal Aquele circo feliz Legal e alegre Agora ela tá nesse lugar Nesse loop infinito Vai ficar entrando em porta Peça da vida Agora tá no escritório A vida inteira agora no escritório Ela tava feliz No parque Tinha coisa colorida Tinha o olho com boca A boca com o olho que fala Tinha tudo legal Tinha amigos Agora não Viu? Foi querer Foi querer Foi querer Agora Que isso Olha lá Ela agora Ela não consegue sair desse escritório Ah, tem um PCzinho ali pelo menos Olha, um PC velho, hein Não roda nem Minecraft aí Vixe Ah, ela tá surtando Será que ela vai virar aquele bichão Aquela sombra preta gigante Aquele pedaço de 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 cavalo Ela tá surtando, irmão Vai coringar Tá virando coringa Ela vai coringar Olha lá, mano Olha a cara de quem tá coringando O passado do vilão aí O passado do vilão Mano, esse negócio das portas É uma vibe muito Monstros S.A. Muito, muito Olha lá Que que é isso Mano, ela tá muito maluca Isso não tá acontecendo de verdade não, maluco Ela usou alguma coisa Ela tá muito louca Olha o zoide Quem não me engana Que tá usando entorpecente Coisa errada Olha o zoide Vibrando As pupilas coloridas Você sempre sabe como me fazer repetir essa mesma frase Eita Um alerta no meu relógio maluco A essa hora O relógio do cara parece um Sei lá A TV do futuro Alguém está se aventurando no vácuo Vai ser um problema se alguém for lá No vácuo Ah, é lá que ela tá Aquele lugar que ele falou que nem ele conhece direito Buscou Prontinho, mocinha Prontinho, mocinha Mas que que foi que aconteceu aqui? Mas que que foi que aconteceu aqui? Ah, é? Culpa minha Tá, hein? O Calfmo passou por uma espécie de Calfmoz e ele enlouqueceu O Calfmo enlouqueceu? E por que que ninguém contou isso pra mim? Porque você enlouqueceu mais que ele, fião Você tá mais louco que ele É você que precisa de ajuda Antes de ajudar qualquer um, ajude-se a si mesmo E agora você vai procurar Nooo, vai mandar o cara sozinho no porão Não acredito que o Calfmo entregou o jogo daquele jeito Olha, sem ofensa, Kingo Mas eu achava que você fosse o próximo Obrigado Eu acho que isso só prova que não se pode confiar no Kingo pra nada Ué, o cara curou aquele problema no piscar de olhos que ele fez pra curar Nossa, tava sofrendo tudo isso à toa Era só ajuda de um estalão de... Eu tenho que me desculpar por ter mentido a respeito da saída Eu sabia o quanto todos vocês queriam que houvesse uma de verdade Mas eu tava com tanta dificuldade em saber o que colocar do outro lado da porta Que eu acabei nunca conseguindo terminar Ou seja, ela realmente não tem saída, mano Ela entrou naquela porta de saída, foi parar num vácuo, voltou Principalmente se levar até o vácuo Enfim, parece que derrotaram a Rainha Glossma Então eu acho que a aventura terminou Seu prêmio será um delicioso banquete digital preparado pelo chefe de cozinha bolha Foi preparado com todo o amor que a lei me permite dar Aí sim Oxe, mano, além de ter a voz e o cebolinha Tem o sotaque de cebolinha, calinho Falou calinho, amor e calinho Que isso, é o cebolinha em formato de bolha É o cebolinha Foi genial Nossa, transcendi É o cebolinha Irmão, não é possível, foi de propósito isso Nossa, transcendi agora Fiquei muito feliz agora de ter pensado nisso Genial, é o cebolinha É o cebolinha, é ótimo, mano Ele tem a voz do cebolinha O sotaque E é uma bolha É o cebolinha Agora eu tô morrendo de fome Mas você não fez nada, Jax Que daí? Eu ainda posso ter fome Bom, na verdade não Porque não precisamos comer, beber, nem dormir neste mundo digital Então a comida digital aqui só dá a sensação de estarmos comendo Mas não usufruímos de... Irmão, ela surtou Você percebeu que desde que resgatou ela não soltou uma única palavra Nem mesmo um pio Nem um pio, irmão Ela tá completamente traumatizada Daquele jeito que não sai palavras de sua boca Um dos benefícios nutricionais Ai, não enche o saco Desde quando que você é especialista em mundos digitais? Especialista em quê? A comida digital parece um... Pera, pera, pera Parece uns pixels Pixel, pixels Será que tem sabor, pelo menos? Eu ouvi ele ali falando que não tem nutricional Nada, sei lá Mas será que sabor sente, pelo menos? Simulação do sabor Meu Deus, irmão Parece que ela vai... Parece que a qualquer momento ela vai coringar Ela vai começar a matar todo mundo Que isso, mano Ela coringou total Alô, alô, alô Vai coringar Tá mostrando os dentes Se ela começar a gargalhar aqui, eu vou sair correndo Nossa, irmão Ela tá dentro de um PC Todo aquele universo lá dentro de um monitor Ah, ela tava dentro daquele PC que ela viu É aquele PC lá que ela viu Então se falar, tinha que fuçar naquele PC lá Parceiro do céu Pera, não sei o que pensar Tem muitas teorias Gente, comenta aí o que... Eu sei que sempre que eu assisto alguma coisa Eu sempre falo besteira Aí fica cheio do comentário Não mamute Bull Mamute Você não entendeu essa parte Tal, tal, tal Então sério Façam isso Eu não me ofendo Não me xinga de bull, né Mas marca o minuto aí Sempre que eu tiver falado alguma... Alguma groselha Alguma besteira Você marca o minuto Isso em todos os vídeos Não só ele Marca o minuto e comenta aí Esse minuto, tal, 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 tal Aí marca o minuto e... Ó, essa hora aí você falou groselha Entendeu? Enfim, gente Pelo que eu entendi Vai ter continuação E se vocês quiserem Que eu assista Todos os episódios desse negócio Quando tiver continuação Você deixa o like aqui Se tiver bastante like Eu vou saber Eu vou falar Olha, bastante like Significa que eles querem que eu faça Gente, eu gostei mesmo De verdade No começo eu tava muito confuso É, igual eu falei Eu tenho uma... Uma cabeça pra algumas coisas Meio lerda Eu não consigo focar numa história Eu acabo me perdendo E por isso que eu... Eu tenho que ficar muito imerso Numa coisa pra entender No meio pro final Eu comecei a entender Mas eu tava perdido, irmão Tinha uma boca com um zói falando Uma zói com boca falando Que que é isso? Minha cabeça eu não sei Eu devo ter algum problema Na cabeça Eu não diagnostiquei nada Mas eu tenho alguma lerdeza Algum parafusinho Que me atrapalha Em entender as coisas Eu não sei Gente, enfim Famenta pra mim aí Se vocês querem Que eu reaja a mais coisas É, eu gostei de verdade Eu achei um plot twist Muito doido no final Achei que ela conseguiu sair Mas não conseguiu Eles tão dentro de um computador Eu tô no universo Dentro de um computador antigo Um tubão no bagulho, irmão É um tubão Aqueles computador tubão Parecendo uma cabeça de TV A cabeça de TV Do time man Cabeça de privada Enfim, gente Gostei de verdade Se você quiser assistir o original Sem eu reagindo Porque eu fico falando Todo momento Tá aqui no link na descrição O vídeo original Eu espero muito que você Tenha gostado desse vídeo Obrigado por vir até aqui Volte sempre E... Falou Tchau É tos Mano Na moral Doideira, irmão Que doideira, irmão Minha cabeça... Tchau 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 Tchau